Olha as parelinhas bonitas aqui para vender aqui, aqui é do Everardo, olha, eita pareia que top. Olha, Frato, quanta coisa dessa pareia, Frato? Essa coisa eu comprei, 2,60. 2,60, olha aí, 2,60, essa pareinha aqui, olha. 2,60 aqui essa pareia, pareia bonita aqui, olha. A pareia já está passando a mão, olha. Já está passando a mão dessa pareia. Tem mais pareia também aqui, olha. Agora a lama aqui está enorme, olha. Tem mais pareia. Custa quanto é, Frato? Isso daqui é 1,600, o Cognito. 1,600 aqui é essa pareia aqui, olha. Essa outra pareia aqui é 1,600 reais aqui, olha, as pareia aqui, olha. As pareia aqui é 1,600. Ih, a lama aqui está enorme, olha. Esse aqui é o gado que o galico está vendendo aqui, olha. Hoje é na garapa aqui. É na garapa. Hoje é para aproveitar mesmo, hoje tem até chicleta. Olha, galera, esse vermelho aí, quanta coisa está aí? 3,000. 3,000? Sim. Certo. E esses outros garrotos? Esse aqui com outro é 2,500, esse aqui com preto, olha. O preto tem aquele branco aí de 2,500. E esse aí é 2 pontos. E esse 2,000? 2,200. 2,200 a pareia aqui. E essa outra? 2,800. 2,800. E 2,000 aqui, olha. 2,000. Olha. 2,500. Tem mais dois pequenos aqui de 2,000 a pareia. Sai de um canho mesmo e vem para o fogo. É mesmo? Esse é o galego, olha. Junto e misturado. Ele vai aguentar, come feijão de corda e búfalo. Eita, rapaz. Eita bom, você ouviu ele hoje? Ouvi. Você ouviu? Você ouviu na fogueira ontem? Quem sabe? Pinto, esse menino. Eu não tenho, olha. Esse menino dá 1,000 bairros para o casamento dele. Dá 1,000? E eu dou ele por 1,180. Eita. Não dá 1,180 não, rapaz. 1,180. Só você está pensando que está vendendo ele. Está perto de fazer negócio. Está perto de fazer negócio. E aquela é mais bonito. Cadê ele? E essa pareia aqui conchei quanto, hein? Deixa eu perguntar aqui. Ô, patrão, qual é isso aqui o preço? Isso aqui? 2,800. 2,800. Pronto. 2,800 aqui essa pareia, aqui, olha. É do Everard também, isso aqui. 2,800 essa pareia. Everard, amarelinho. Mais e pouco. Olha, está com 2 garrotas aqui arraçadas. Topa aqui o CISF. 5,800 os garrotas aqui, olha. E tem preço de vender aqui os garrotas, viu? Esses dois aqui, 5,800. Está bom, hein? Tem preço de vender aí. Agora é manso perdido, hein? Rapaz, está com 2 pareia manso aqui, olha. É teu, Tim, isso aqui? Quem é o dono? Ramara. Ô, Ramara, tem esse aqui? Qual preço, Ramara? Desce de hoje? 7,200. 7,200. Outro também é 7,200, é? Não, isso é 8,200. Certo. Pronto, isso aqui é 7,200 e o outro é 8,200. Oi? 7,200. O que é esse boi grande? 7,200. Ó, esse boi grande ali, olha. 4,700. É do... É do Ramara. Certo. Tem, tem, muito gás daí. Chama atenção aí. A ralaba hoje aqui está enorme aqui, né? Para vocês, a feira que acontece é a segunda-feira, né? E direto pelo canal do Tinga Tisí, olha aí, olha. Gado bom e barato, olha. É essa aí, agora nesse momento aqui eu vou finalizando, peço que vocês escutem, compadre. Tira os comentários direto pelo canal do Tinga Tisí na feira de cana, na feira de amião. E lembrando também que a feira que acontece é a segunda-feira. Para quem não se inscreveu no canal do Tinga Tisí, eu deixo aquele like aí. E valeu e até o próximo vídeo.